E hoje no programa Café com a Presidenta, Dilma Rousseff falou sobre a campanha de conscientização para mudar o comportamento dos brasileiros no trânsito. Hoje, 42 mil pessoas morrem por ano no país, vítimas de acidentes nas estradas. Nós temos que evitar que o motorista dirija em alta velocidade, que o motorista pegue o volante depois de beber, sempre lembrando também que todos precisam usar o cinto de segurança. Além disso, nós estamos realizando obras para melhorar as rodovias de todo o país. Com o plano de investimentos em logística, vão ser investidos 42 bilhões de reais para duplicar e modernizar mais de 7.500 quilômetros de rodovias. Estamos investindo quase 40 bilhões de reais para melhorar o transporte coletivo nos grandes centros urbanos do país. Precisamos ainda adaptar a legislação para punir com mais rigor quem adota comportamentos de risco no trânsito.